Clássico da Jornada 20, Sporting contra o Porto, vamos ver quem ganha malta. Ora, aqui valem tudo, os especiais, tudo. Portanto, Gil Vicente, Chaves, Chaves, 1-0 para o Porto, Rio Ave, Gil Vicente, Portimonense, Benfica. Ora, próxima saqueta. Portanto, temos aqui Arouca, Estoril, Chaves, Estoril, Braga, Casapia, Benfica, Marítimo. Última saqueta, vamos ver se o Sporting marca algum ou se o Porto dilata a vantagem. Aí está mais um gol para o Porto, aqui PP. Portanto, 2-0, 3-0 para o Porto, gol livre o Nilsson. Boa Vista, Vitor Costa, Diogo Mendes, gol do Paulinho, mas está a suspenso. E Zaidu, também quer marcar o 4-1 para o Porto. Deixem um like e comentem.